O número de mortos em África devido à Covid-19 passou à barreira dos 15 mil em mais de 720 mil infetados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de casos positivos subiu para 720 mil 622, havendo 382 mil 857 recuperados. A África Austral registra o maior número de casos. Os cinco principais sindicatos de professores da África do Sul pediram o ensinamento imediato de todas as escolas, numa altura em que os casos da Covid-19 continuam a aumentar. E pelo menos 23 soldados moreram e outros desapareceram, antevendo mais mortes no noroeste da Nigéria, numa emboscada de um grupo armado chamado Bandidos. A África Austral